Que bom que você conseguiu, cara, que tem vezes a gente fica... Pelo menos eu tenho dificuldade. O JR me trollou, mano. Ó o laser aí, mano. Não vai raspar no laser aí, não. Imagina se no finalzinho ele dá um toquinho no... Mano, foi acidente total, cara. Não foi por querer, não, mano. Eu ainda falei. Imagina se no finalzinho ele dá um toquinho sem querer, velho. Nossa, parece que essa maldição aí pegou.